E se hoje os jovens das comunidades têm uma perspectiva de vida, é graças ao Centro da Juventude. Digo isso por mim mesmo. Sou grato por acreditar em uma criança gay, afeminada, que vem da periferia, que não tinha um pensamento de um futuro grande, não tinha grandes perspectivas porque a sociedade nos faz crer que nós não merecemos muito. Mas o Centro da Juventude, graças a Deus, nos mostra que é ao contrário, que nós merecemos muito e que podemos ir além. Dez jovens como Eric, moradores de bairros de periferia de Porto Alegre e da região metropolitana, foram protagonistas de um futuro melhor no Palácio Piratini. Eles fazem cursos profissionalizantes nos Centros da Juventude, estudam e são atendidos pelo Programa de Oportunidades e Direitos, o POD. Dentro do projeto dos Centros da Juventude, nós tínhamos a figura do jovem multiplicador, que é aquele que vai buscar outros jovens, convencer outros jovens a participarem dos Centros da Juventude, a irem em busca dessas oportunidades. E hoje nós estamos concretizando, então, com a entrega para os jovens, para dez jovens de cada Centro da Juventude, no total serão 57 em cada Centro, que serão os multiplicadores, os incentivadores, os divulgadores do Centro da Juventude, porque o Centro da Juventude é uma oportunidade que eles têm na vida de encontrarem um futuro diferente para eles. Os jovens selecionados recebem cartões de programas sociais do Banrisul para serem multiplicadores da cultura da paz. Terão direito a uma bolsa de R$ 598,00 por mês, durante seis meses, renováveis. E vocês que são líderes, porque vocês não pensam que vocês não têm liderança. Todos vocês têm liderança. E se hoje vocês estão aqui, a missão de vocês é justamente essa, multiplicar a cultura da paz e a cultura da não violência. Por outro lado, aprendam, levem isso para vocês. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Banrisul, agradecer ao BID, agradecer a todas as entidades e a todos os voluntários e a todos que ajudam de uma forma ou de outra. Música Música Legenda por Sônia Ruberti